Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou com o segundo episódio do My Carrey do NBA 2K22. Vocês viram que no primeiro demos a volta na cidade, compramos roupa, as animações e vimos pra qual universidade nós iríamos. Eu tô gravando esse vídeo aqui logo depois do primeiro, então eu não vi qual foi a reação de vocês, que vocês pediram pra ir pra outra universidade. Eu não fiz a live ainda, que no caso vocês estão assistindo no outro dia, mas eu tô gravando antes da live. Enfim, eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que vocês tenham colado. Não esqueçam, live todos os dias de NBA 2K22 a partir das 5 da tarde, beleza rapaziada? Então é isso, vambora. Bom, nós estamos aqui no nosso apartamento e vamos só conversar aqui com o homem que parece, aparentemente, nós vamos para o nosso primeiro jogo, certo rapaziada? Então ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa, ó. Vindo aqui, eu vi que eu tenho uns acessórios, mas acho que eu não consigo usar na quadra, né cara? É, eu não consigo. Eu tenho um tênis ali, ó. Olha o uniforme de Vila Nova, velho. Que lindo, cara! Muito bonito mesmo, de verdade, cara. Bem bonito, cara. As animações, eu só vou mostrar pra vocês. Se eu não me engano, eu deixei isso no último vídeo, né cara? A tela tá nova, mas em breve vou fazer um vídeo aqui mostrando todo o menu aqui e fazendo basicamente um tutorial mostrando pra vocês, certo? Ó, essas são as minhas animações. Show off, eu não botei nada. Dunk, tá desse jeito aqui, ó. Mostrando pra vocês, ó. As minhas Dunk de assinatura aí, ó. Eu equipei aqui a do TheRosen. Tem a do Claythorne, mas eu não comprei. Tem a do Luca também. Ó. Então, é isso aí, rapaziada. Tem outras aqui, ó. Essas aqui são pra comprar, né? Acho que, ó, essa aqui tá aberta. Eu posso dizer que já tá equipada. Tá vendo? Com os treininhos, eu sei que já tá equipado. Enfim, vou fazer um vídeo explicando como é que funciona isso. Vamos pro jogo que eu tô ansioso pra jogar, cara. Próximo jogo aí contra a Florida Gatles. Vamos! Olha aí como é que... Olha só, cara, que da hora, hein? Ó, tem round 1, 2, 3, 4 de final, semifinal. E a final do college, velho. Olha aí, cara. Serão vários jogos, então. Bem legal, cara. Vamos entrar aqui no treino pra dar uma olhada? Tchau. 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 As o 8º seed em região, nós temos... Vila Nova! Vila Nova! Yes! Isso é isso! Um dia, tudo bem! Entendido! Primeiro, você está fazendo o próximo. Vocês estão fazendo o vídeo de cá. Mas, como vocês estão all do ano de todo o torino. Eu sei que a 8º seed Não foi o que você era esperado para ir no ano, mas eu vejo um caminho para a frente. Você já won a conferência e indo para isso, nós estamos jogando o nosso melhor basketball de ano. Agora o trabalho começa. Porque o nosso trabalho não é fechado se nós não cortamos os netos no final do fim. Agora? Agora, nós temos um grande dia de practice amanhã. E eu sei que você está feliz, e você deve estar. Mas eu preciso de você ter uma resta, ok? Alright? Bring it in, win on three. One, two, three, win! Alright, good boys. Yeah, boy. Yeah, coach, what's up? Just wanna see how you're feeling. We're gonna need a lot out of you if we're gonna see this thing all the way through. Look, man, I'm excited. This is what I signed up for, you know that. I know you did, I know you did, and here we are. Now, as the eighth seed, we're gonna be the underdog through a lot of this. Okay. Okay? So I need you 100% committed to the game plan, because every game is gonna be different. Hey, look, whatever you need, I'm not going out there to freelance, come on. Good. We have practice tomorrow, I need you there early. Like I always- No, 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 no. Set a good example for the other guys, okay? Yeah, I got you. Like I always- No, 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 no. Remember the time you said, I slept through my alarm, coach. Come on, coach, it's my fault. No, 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 no. Can not happen again. Can not, okay? That's all I'm saying. Every little thing matters this time of year, MP. Every little detail. Okay? Yeah. All right? Look, coach, I'm locked in. I'm ready. We go get this W.I.A. I got you. Good. See you tomorrow. See you tomorrow. Vila Nova vs Florida Gators. Olha só que duelo pra abrir o college. Pra abrir o college basquetebol americano. Kobe Jr. vs Florida Gators. Olha só, cara. Vamos ver como é que vai. Camisa 28 de Vila Nova. Eu não sei porque que tá com o nome de MP. MP eu sei que é o apelido aqui do player, né, cara? Não sei se eu posso mudar isso no menu depois. Mas tá aí, ó. Já começa pegando rebote. Já abre os trabalhos. Trabalhou aqui no pick and roll. O trabalho veio e vem do primeiro arremesso. Para três. Jogar dentro do garrafão. Chamou na passagem do pivôzão lá dentro. Assistência pro KJ. Tá lá dentro. Fez a bandeja. Começa tudo de novo. Chamou a jogada aqui. Foi pro move. Dificult shot caindo. Mais dois pontos pra ele. Representando aqui Vila Nova. Pulou bem atrasado. Mas conseguiu contestar ainda, né? O chama aqui é jogado. Green Light. No giro do mid-range. Jogada de dificult shot. Um chute muito difícil realmente. E ele conseguiu no giro. Pirulito roubado. Pirulito roubado. O passe picado lá dentro. E a bandeja mais dois pontos. Mais. No passe. Palmer. Queimando o arremesso. Acabei não caindo. Olha o marcação. Malvin. Marcação chegou bem demais. Ele pegou o rebote. Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Olha lá finalmente. Finalmente concluindo a dunk aqui. Com força. Kobe Jr na primeira dunk em seu primeiro jogo por Vila Nova. Olha o passe. Olha o passe. Troca de passe aqui de Flórida. Olha como ele chegou rápido. Chegou rápido. Resolveu rápido o ataque, né? Eles que estavam queimando bastante aqui. A posse. O Dias. E o Dias. Aí eu fiquei vendido. Aí eu fiquei vendido no lance. Que jogada. E sobe para fazer mais dois pontos. A sexta e a falta desafoga Vila Nova o Cajota. Faz a sexta e sofre a falta com seu 15º ponto na partida. Olha o Malvin. Olha o Malvin. Saiu bem demais. Saiu bem demais. Seis pontinhos. Faltando um. Dois minutos. É hora de segurar esse jogo. Blackman vem trazendo. Foi e voltou. O passe. Na baseline a bola não cai. Vai ficando difícil o jogo no final, cara. Olha a Flórida. Conseguiu mais dois pontos. Quatro pontos aqui de vantagem. Olha a defesa, olha a defesa. Vai queimar a bola de três e não caiu. Mais um rebote na mão do Kobe Jr. Mais um rebote na mão do Kobe Jr. Mais um rebote para a vitória, hein? Olha aí, vitória de Vila Nova contra a Flórida. Mano, que gostosinho que tá, cara. Que gostosinho que tá esse começo do jogo. E a gente conseguiu vitória aqui em cima de Flórida. Que partida sensacional, né? A gente não conseguiu fazer muita coisa no final, mas o time conseguiu manter a vantagem e manter a vitória. Fica importante.